O acidente entre a Honda Bis e o caminhão foi de grandes proporções e de natureza grave. A jovem de 21 anos, que pilotava a Honda Bis, sofreu várias fraturas ao bater a motoneta na lateral do caminhão. Carla de Góes Gomes foi socorrida em estado grave pelos bombeiros. Uma vítima feminina de 21 anos com uma situação um pouco grave. Ela deveria dar várias fraturas, fraturas abertas e lacerações em membros. Essa vítima aí corre o risco de perder a vida? Não, risco de perder a vida não tem. São ferimentos graves, mas risco de vida no momento não. O acidente foi por volta das 5h20 da tarde deste domingo no Pontilhão do Contorno Norte, no cruzamento da Avenida Tuiuti com a Majora Belardo da Cruz. Segundo o que contou o motorista do caminhão, eles trafegavam em sentido contrário, pela Avenida Majora Belardo, paralela à pista do Contorno Norte, quando colidiram. Eu vinha fazendo o trevo aqui, quase parado, bem devagarinho, e ela subindo, estava em alta velocidade, e ela desviou e parece que perdeu o controle e voltou para o lado do caminhão e bateu. Eu praticamente só escutei o barulho, porque estava devagarinho, não achei que ela ia bater. Como ela estava em alta velocidade, no ela puxar, ela voltou, perdeu o controle e bateu. E o senhor não pôde fazer nada, né? Não pode, simplesmente eu pisei no freio e parei o caminhão, você vê, ela bateu ali e parei, ó, o que eu andei? 5 metros, né? As informações do que teria acontecido foram devidamente analisadas pela polícia militar e registradas no boletim de acidente. É, vou fazer toda a coleta de dados, fazer o desenho, até porque é uma situação aparentemente de uma certa gravidade, né? Deu para se perceber a correria aí do pessoal do 5º GB, para chegar o mais rápido possível no hospital, devido a bastante perca de sangue e a gravidade da pessoa que conduzia a moto. É, moto é muito complicado, né? É um veículo rápido, e às vezes o carro, ele tem alguns pontos cegos, e às vezes os motoristas acabam tendo dificuldade, né, na visualização dos motociclistas. O índice de acidente em Maringá com moto é assustador. Então, quem tem moto, a orientação aí é que todo cuidado ainda é pouco. Procura cuidar o máximo possível para que não se torne mais uma vítima desse trânsito nosso, que está muito violento. As informações eram de que a jovem Carla de Góes continuava internada na UTI do hospital, e deveria passar por várias intervenções cirúrgicas.